Olá, meus amigos! Aqui quem fala é o Michael Oliveira e hoje eu vou falar com você sobre Afiliados Brasil. Afiliados Brasil é um grande evento que acontece aqui no Brasil, tá? Eu falei, na verdade, foi o primeiro grande evento sobre afiliados e tem sido um sucesso absoluto desde a sua primeira edição. E nesse ano a gente vai ter, acho que, um recorde de público e de palestrantes também. Então tem pessoas incríveis palestrando lá. Eu nem acredito que eu vou subir no palco onde está aquela galera toda palestrando. Então eu realmente estou muito feliz de ter sido convidado para ser um dos palestrantes. E vou falar muito sobre vídeo lá. Inclusive vai ter uma oficina que a gente vai fazer lá sobre vídeos. Informe-se bem lá com o pessoal da organização do evento sobre como você pode participar da oficina de vídeos com o Michael Oliveira. Vou te ensinar o passo a passo de como gravar um vídeo, como editar, como subir para o YouTube, qual é o melhor codec, como colocar SEO lá no vídeo e tal. Enfim, vou te dar um passo a passo e no final ainda vou te dar um checklist lá no evento, na oficina, para você aprender a gravar os seus vídeos. Mas também vou dar uma palestra no palco principal lá, onde eu vou falar sobre estratégias para afiliados. Então são dois temas bem legais. Eu acabei de participar da promoção da fórmula do lançamento e me parece que fiquei entre os top 10 em vendas. Então foi um negócio muito bacana e eu vou te passar as minhas estratégias. Aquilo que eu usei que deu mais certo, aquilo que realmente eu uso aqui dentro da minha estrutura para conseguir chegar entre os top 10 sem precisar botar dinheiro em propaganda. Isso é muito interessante porque eu tenho visto que hoje em dia só se ensina isso. É propaganda, é propaganda, enfim. Não que seja errado, eu já fiz em algumas situações, mas o que eu queria mostrar para você é como fazer, estar bem posicionado em vendas só com os seus vídeos no YouTube. Isso que eu quero mostrar para você como fazer. E a gente vai discutir bastante sobre isso lá no evento. Vai abrir para perguntas e respostas, vai ser bem bacana. Mas para você participar do evento, obviamente você precisa ser um convidado registrado. Ou seja, você precisa comprar o convite, o ingresso para participar do evento. Não é um evento muito barato, mas também não é aquele evento, nossa, que milhões de reais. É acessível para qualquer pessoa, eles inclusive parcelam esse pagamento. Então você pode comprar. E eu recomendo, se você quer entrar nesse mercado de marketing de afiliados, se você quer fazer negócios usando a internet nesse programa, nos programas de afiliados em geral, não só nesse, mas enfim, nos programas, eu recomendo que você esteja nesse evento. Nesse evento vão estar todos os maiores infoprodutores do Brasil lá. Você vai ter chance de conhecer e apertar a mão da maioria deles que você vê só pela internet. Isso tem um peso muito grande. Você consegue fazer parcerias com essas pessoas, você consegue verificar se a sua ideia é legal ou não. Você pode conversar com as pessoas lá e com certeza eu, pelo menos, vou estar lá de coração aberto para te dizer o que eu penso sobre as coisas, enfim, aquilo que eu vejo como um bom caminho ou não. Você pode vir trocar uma ideia comigo lá sem o menor problema, tá certo? Logicamente eu sei que vai ter algumas pessoas, aliás, vai ter bastante gente querendo falar comigo, mas eu vou estar os três dias lá e vou estar disponível para conversar com você. E para não te deixar de mãos vazias, eu consegui um desconto de R$60,00, tá? No ingresso que te dá direito às palestras. Então eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo e também no vídeo, se você estiver assistindo isso no YouTube. Eu vou deixar esse link aqui para você comprar o seu ingresso. O evento vai acontecer agora em maio, daqui uma semana, no dia 29, 30 e 31 de maio, tá? O evento é imperdível, sensacional. Espero que você esteja lá no Afiliados Brasil em São Paulo. Volta lá e eu espero que te veja lá também, tá certo? Um grande abraço do seu amigo aqui, Maicon Oliveira, e vejo você no nosso próximo vídeo.